Olá, dorameiras e belezeiras! Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Andréia, que é o Resenhando com Guabi. Se você é novo no canal, é a sua primeira vez aqui, fique sabendo que esse canal não é novo, tá? Eu estava sumida, mas eu voltei. E hoje eu vou falar pra vocês sobre a estreia de um BL que eu também estava bem ansiosa pra assistir. Aqui a gente fala muito de BLs e doramas. Às vezes a gente fala de séries e filmes, eu dou dicas pra vocês, mas eu procuro focar mais em BLs e doramas. E hoje eu quero falar pra vocês sobre o novo BL que estreou dia 26 de junho agora, do Ping com o Man, que fizeram o My Gangster of A. E eu gostei bastante, eu estou amando a história, que se chama The Reboot, ou O Rebote, que eles jogam basquete. Então, a história é bem interessante, vem pra cá. Não vou mais ficar enrolando, mas antes, deixa eu fazer aquele pedido que a gente costuma fazer sempre. Faz tempo que eu não faço aqui pra vocês, que é não deixa de se inscrever no canal. Então, aqui embaixo, se inscreve no canal, tem um joinha, deixa seu like. O like vai ajudar muito, agora que eu fiquei tempo sem pôr vídeo. Então, o like de vocês ajuda bastante o YouTube a levar os vídeos e indicar pra mais pessoas. O algoritmo lê aqui o canal, tem engajamento com o like de vocês e assim ele passa pra mais pessoas, indica pra mais pessoas e ajuda muito o canal. Comenta bastante e ativa as notificações pra não perder os vídeos aqui do canal. Primeiramente, resenheiros e belezairos, muito obrigado por vocês me esperar. Eu sei que eu tô há um mês ou mais de um mês sem dar as cara aqui. Eu vou fazer uma explicação rápida do que aconteceu. Primeiro, eu queria agradecer a uma inscrita aqui do canal, a Valéria. Ela sempre tá me mandando mensagens de apoio, ela sempre quer saber como eu estou, assim como muitos de vocês. É que eu tenho um grande problema pra guardar nome das pessoas, mas no próximo vídeo eu vou tentar trazer vários nomes de todo mundo pra agradecer, tá gente? Todos que mandam mensagem pra mim. Então, eu queria agradecer bastante a espera de vocês, pedir desculpa por eu ter sumido. Vocês sabem que eu trato a depressão e a ansiedade e eu ando sofrendo muito com isso. Primeiro que eu tive um pique enorme esses dias, porque pra quem sabe aqui, já é mais velhinho aqui do canal, tá aqui desde os primórdios. Eu tava brigando pra me receber um benefício do governo. Porque eu não consigo trabalhar devido a minha condição, que eu faço hemodiálise, tenho lúpus. E aí, foi negado. Isso me abalou muito, me deixou muito deprimida. Eu não estava com vontade de fazer nada. Mas aí, eu falei, não, já que eu não vou receber, então eu vou tentar voltar pro canal pra ver se eu consigo manter as minhas despesas com o canal. Que não tá dando lucro ainda, mas eu sei que vai dar graças a vocês. Porque é a única opção que eu tenho, já que eu não consigo trabalhar, né? Então, foi por isso que eu sumi, porque a minha depressão ficou bem forte. O meu psicológico ficou bem abalado. E aí, atacou um monte de coisa. Eu tô tendo dores horríveis, porque eu estou sem minha medicação. Que o governo também tá em falta pra me entregar. Que eu consiga ele pelo governo tanto, que eu fiz até uma... Tô fazendo uma vaquinha pra conseguir comprar esse remédio. E aí, aconteceu tudo isso. Então, essa semana vai ter vídeos todo dia. Eu vou pôr vídeo pra vocês, pra compensar vocês. E uma triste notícia. Eu vou tentar manter um... Vou voltar pro estado que eu tava antes no canal. Antes de eu ter problema no rim. De eu começar a fazer hemodiálise. Que é trazer vídeo com frequência, que nem vocês estavam acostumados. Mas, na próxima semana, é bem provável que eu não traga vídeo. Porque a minha internet vai ser cortada na quarta-feira. Então, é. Provavelmente, eu vou... Mas eu vou deixar já o vídeo de quinta e sexta no canal. E de quarta. Já carregado no canal. Pra poder... Vocês poderem assistir quinta e sexta. Então, essa semana vai entrar vídeo a semana inteira. Mas aí, segunda semana, na segunda-feira que vem. Eu não sei se eu consigo carregar vídeo. Pra poder eu pôr pra vocês. Porque eu vou estar sem internet, tá? Não é tão fácil ir na casa de alguém e carregar. Porque também não é tão fácil você ficar carregando o computador das pessoas. Ocupando, né? Então, é isso que eu queria explicar pra vocês. O motivo da minha sumida. Então, vamos parar de blá, blá, blá. Se você tá perguntando como é que você tá tão animada com dor. Bom... É uma coisa que tem que desenvolver, tá? Mas a dor tá insuportável. É difícil até pra respirar. Normalmente, quando eu tô assim, eu fico no oxigênio. Mas eu não quis pôr pra gravar. Porque atrapalha bastante. O barulho que vocês escutam deve ser o ar do ventilador. Porque eu fico com dificuldade, então, pra mim falar e respirar por causa da dor. Então, eu preciso do ventilador neste momento. Certo? Então, vamos parar de blá, blá, blá. E deixa eu já ir logo, né? É, The Reboating. Reboating. Que chama, que é o rebote. É um BL novo, da Tailândia, que estreou dia 26 de junho. Que é protagonizado pelo Man e pelo Ping. Que já fizeram uma gangster opar. E eles fez lá o BL do Patinho. Que eu sempre esqueço o nome, gente. Mas que eu sou apaixonada por esse... É o terceiro BL que os dois faz. E eu já falei pra vocês, no primeiro BL que eles apareceu. Que era o do Patinho. Que o Man fez uma escolha... Fizeram uma escolha perfeita pro Man. A paixão que os dois demonstram é muito... Muito, assim, singela. E muito verdadeira. E é um chip que eu amo muito. Eu tô amando ter eles nesse terceiro BL. Tô gostando muito. Acho que eles precisam... A gente precisa de muito mais BLs deles. Vai vir mais BLs, assim, esse ano deles. Eles já anunciaram que eles têm, acho que, mais um ou dois projetos pra esse ano ainda. Então, eu torço muito pra que não desfaçam esse BL, esse casal, esse chip. Porque eu sou apaixonada pelos dois. Que, assim, eu amo o Man, de paixão. Desde Love by Chance. Eu assisti a Love by Chance por causa dele. Então, eu acho ele incrível. Eu torço muito por ele. Sou apaixonada por esse ator. E ver ele com o Ping também tá me deixando muito feliz. E aqui nessa história, a gente tem o Ping que faz o Zen. Que é um jogador de basquete da escola. E ele tá com problema porque a Lin, que é uma garota do clube de jornalismo. Ela acaba publicando uma matéria no jornal da escola. Com vídeos na internet dos jogadores sêniors do time, dos veteranos, usando os tórchicos deles. Eles estavam usando o Dorgas, né? Estavam lá. Uh! No mundo sideral deles. E fumando muito e bebendo. Então, isso pegou mal. Todo time foi suspenso. No caso, o Zen não foi suspenso. E mais quatro jogadores não foram suspensos porque eles não estavam. No momento, eles estavam jogando. E eles não faziam parte disso. E aí, o Zen quer porque quer, porque quer manter o time na escola porque ele é bolsista por esporte. E ele ama basquete. É a paixão dele, é o amor da vida dele jogar basquete. Então, ele começa a juntar o diretor que também já foi jogador de basquete. Esse diretor parece ser muito gente boa, gente. Eu gosto dele. Eu acho ele até agora muito legal. Ele incentiva bastante os alunos a fazer esporte. Que eu acho interessante isso. A escola não quer dar fundos para os alunos fazerem esporte. Porque acha que não tem futuro. A mãe de um deles até fala isso. Mas eu acho estranho. Porque se for viver o seu filho se envolver num esporte, ele pode se tornar um profissional. Se ele começar desde novo. Se ele quiser e for a paixão dele. Então, não é uma coisa ruim um esporte. Aí, ele começa a juntar alunos que queiram fazer parte do time de basquete. Eles não têm, a maioria não tem habilidade nenhuma em basquete. Mas ele consegue juntar nove. Nove. É. Onze. Dez, na verdade. E eles precisam de mais dois jogadores. E aí, eles precisam de um técnico. E o diretor pede para que o cara que conserta os computadores da escola, o técnico de computação, seja o técnico deles, que ele tem uma lesão no joelho. Que é o pai da Lin. A garota que colocou-a na matéria. E quando ela descobriu que o Zen realmente joga basquete, porque ele ama basquete, porque ele é bolsista, porque ele faz isso, porque ele ama o esporte, não porque ele quer ser popular, não por futilidade, só para ter que nem os outros meninos que ela filmou, ela decide que vai ajudar ele. E aí, ela vai para o time, ela se torna manager do time de basquete, e ela começa a ajudar ele a juntar o time. E aí, o pai dela acaba se tornando técnico. E o pai dela sofre do problema do alcoolismo. É bem interessante isso. A série, ela tem os seus momentos de romance, ela vai ter seus momentos de engraçado, e ela vai ter também seus dilemas, seus dramas bem interessantes para a gente ver. Inclusive, essa do técnico deles, que sofre com o alcoolismo. É bem legal. E aí, ele decide que vai treinar eles. Só que ele precisa de um jogador, outro, mas dois jogadores. Muito bom. E ela acha o Ryu jogando basquete de rua, que seria, no caso, o nosso lindo maravilhoso, o Men. O Men já é amigo, desde o ensino médio, amigo desde a infância do Zen. Só que os dois estão afastados, e aí o Zen, tipo assim, acha que o Men rejeitou ele. Então, o Zen é apaixonado pelo Ryu, isso é visível. Mas ele está com aquele ranço de, tipo assim, você me rejeitou, tem o ranço de você, porque você sumiu, você evaporou, e a gente perdeu o campeonato por tua causa. Porque ele não foi, e ele é um ótimo jogador, tipo assim, ele é muito bom. E ele joga para ganhar dinheiro, joga nas ruas. O pai dela, o Zen e ela, junto com mais outro aluno, que eu esqueci o nome dele agora, eles vão atrás do Ryu, e ele faz um duelo entre ele e o Zen. O Zen ganha, e ele, como ele perdeu, ele tem que ir para o time. E ele volta para a escola, e volta para o time. E só, que ninguém até aí sabe o porquê que ele desapareceu. Todo mundo só conhece o lado de que ele era brigão na rua, de que ele começou a ser jogador de basquete de rua, que ele brigava. Então, todo mundo tem aquela imagem dele de que ele é um garoto mau. Mas não é isso. Você vai entendendo no decorrer, a série já está com oito episódios, mas você vai entendendo no decorrer da série, que o pai dele, depois que faleceu, a mãe dele, eu não sei o que é que deu naquela louca, psicopata daquela mulher, aquela doente da cabeça, que ela simplesmente bateu o pé com o filho dela, não jogaria mais basquete, jogou todas as coisas, inclusive queria jogar até a bola que o pai dele deu para ele, porque seu pai não está mais aqui. Eu não entendi muito bem, parece que o pai dele morreu mesmo, ou o pai dele foi embora, um dos dois. Porque pelo jeito que ela fala, parece que ele simplesmente largou dela e foi embora. Não parece que ele morreu. Mas eu acho que ele morreu, pelo que eu entendi até agora, pelo que o Rio fala, lembra do pai, parece que o pai morreu. Mas a mãe dele deve entender que ele foi embora. E aí ela trancou, no dia do campeonato, que ele tinha o jogo, ela trancou ele no quarto, com segurança, assim, não deixou ele ir. E aí ela queria mandar ele para os Estados Unidos, porque ela não queria que ele jogasse basquete mais. Então, ele fugiu de casa e ele acabou morando na rua. Foi quando ele conheceu o Kiu, que é o Namon, que acabou levando ele para o chefe dele, que eu conheci ele falando para o chefe dele, que ele jogava basquete. E aí o chefe dele acabou começando a pagar para ele, jogar basquete para ele, nas apostas, tipo luta de rua, mas é basquete. E aí, e aí legal. E aí o que aconteceu? Esse chefe do Kiu, ele tem meio que um desejo, assim, sabe? De ter o Rio fisicamente. Está entendendo o que eu estou falando, né? E o Kiu sempre está ali tentando, tentando esquivar, porque o Kiu ama o Rio. Não só como irmão, ele é apaixonado por ele, então ele não quer levar ele para o chefe dele fazer isso. Tanto que ele começa a ter um caso com o chefe, para que ele não queira tocar no Rio. Mas o homem não tira o Rio da cabeça. E aí, no decorrer da série, a gente vai vendo como que a evolução da relação do Zen com o Rio começa de um jeito terrível. Eles brigam muito. O treinador precisa amarrar os dois juntos. E aí vai indo o Rio acaba se declarando para o Zen, no episódio 7. E ele fala que ele é apaixonado por ele, se ele quer sair com ele, que ele sempre foi e que ele não sabia na época o que ele sentia. Por isso que naquele dia que passa o flashback do chuveiro, que eles quase se beijaram, ele se assustou, porque nem ele entendeu o sentimento dele na época. Eles eram muito garotos também, né? E aí ele entendeu e ele sabe que ele ama ele e ele quer tentar. E aí ele aceita namorar com ele. Só que tem uma pessoa que chama Atom, que eu estou com a raiva desse menino. Eu já tenho ranço desse ator, que é o Frank, gente. É o Frank, isso. É o Frank que fez esse Love Syndrome, que faz essas séries aí com aquele outro garoto lá e eu não gosto dele. Eu tenho ranço desse ator. Eu não sei, ele não me passa a verdade. Eu olho para a cara dele enquanto ele estava na série. Tipo assim, para mim ele não é um bom ator, porque eu não sinto verdade nele. Eu não sinto ele no personagem. Parece que ele só está falando as falas ali por falar. Ele não está com aquela vontade de ser o personagem igual os outros atores. E aí ele começa, ele meio que cria uma obsessão. Literalmente, ele cria uma obsessão pelo Zen. E ele vai na casa dele, ele acaba fazendo a missão. Sem saber, ele acaba conhecendo a avó do Zen. E aí ele acaba indo na casa dele. Quando o Zen chega, ele está lá. E ele fica sempre indo na casa dele para jantar. E ele descobre que quando eles ganham um jogo do time, jogam basquete contra o time desse Atom. E aí chega lá, eles, na hora que o Ryu está indo embora, o time dele ataca o Ryu, machuca ele, espancam ele e ele vai para o hospital. Então, ele sai do hospital e fica na casa do Zen. Porque a avó do Zen ama muito o Ryu como se fosse um neto. Ela é apaixonada por ele. E ela está sentindo muita falta dele. Ele cresceu na casa dela, né? Então, ele acaba pedindo para dormir lá também. Ele é um cara chato. Ele é aquele típico não se toca. Ele precisa de se mancou que ele está atrapalhando o casal. Ele é chato. Chato, 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 chato. Eu não gosto dele. Toda vez que ele aparece atrás do Atom, do Zen, me dá uma porrada nesse menino. E aí me dá mais raiva, porque o Zen parece que não se toca, que esse menino está afim dele. Mas o Ping sempre faz um personagem que parece que ele não percebe quando a outra pessoa está atrás dele, entendeu? Está interessada nele. Porque ele parece que o personagem dele fica tão apaixonado. Eu também, né? Ficaria loucamente apaixonada pelo menino. Eu com o menino na minha frente. Eu não vou querer ir para o outro saber se o Frank está interessado em mim. Acorda, minha vida. Olha o menino comparado com o Frank. De certa forma, eu entendo o Zen. Mas, mesmo assim, ele precisa entender que esse garoto não é bom. Eu sinto uma coisa ruim nele, sabe? Sim, não sei. Uma coisa que não é muito bom. Ele tem um ar meio psicopata assim também que não me desce. E a série está muito boa. Eu estou gostando da série. Eu demorei para trazer vídeos para vocês. Estou trazendo esse vídeo hoje, na segunda-feira. Começando a semana com o meu amado Man e Ping. Porque os episódios deles passam de quarta e quinta. Então, toda semana tem dois episódios. Se eu não estou enganada, que agora eu não me lembro, gente. Eu esqueci de anotar aqui na minha cola. Eu acho que tem mais quatro episódios para acabar a série. Olha como eu demorei, né? Mas, essa semana, eu também vou falar para vocês sobre o final de One D. Good Day. O que eu achei. Já vou adiantar para vocês que, para mim, eu gostei muito. Eu vou falar para vocês, essa semana, sobre The Trainie, que estreou do Off Gun. Eu também quero trazer para vocês a estreia de This Love, do Silube Cupom, dos meninos de Peach Baby, porque é um nome tão longo que eu tenho que ler, tá? Eu também vou falar para vocês sobre Mix Love, Mix Up, de Mini e Forte, que está apaixonante, essa série, também. Então, eu vou trazer essas séries, essa semana. Se você me perguntar, Andréia, você não vai falar de Love Sea? Bom, essa semana, eu não vou falar de Love Sea. E também não vou falar de Sunset Vibe. Por quê, Andréia? Porque eu vou trazer cinco vídeos, essa semana, que é um vídeo por dia, tá? Na semana que vem, como não vai ter 1D, e eu não sei se vai estrear algum BL essa semana, na sexta-feira, da GMM, então, eu vou subir, mesmo que estreie, eu vou assistir primeiro e segundo episódio, para daí eu fazer. Então, na próxima semana, se eu conseguir por vídeo, porque eu já falei para vocês que na próxima semana eu vou estar sem internet, então, na próxima semana, se não for na próxima semana agora, do dia 20, final do mês, até o dia 2, que eu vou estar sem internet, vai ser do dia 5, vai ter vídeo, tá, gente? Então, a partir do dia 5, volta a ter vídeo. Essa semana tem vídeo, na semana que vem não tem, e a partir do dia 5, volta a ter vídeo. Se acontecer, eu não conseguir por vídeo no canal, na próxima semana, que é entre o dia 29, 29 e dia 2, acho que é, segunda e 29, terça e 34, 31, é isso mesmo, entre o dia 29 e dia 2, eu não vou conseguir por vídeo, porque eu vou estar sem internet. Aí, eu volto no dia 5. Aí, se eu não conseguir por, então, a partir do dia 5, eu volto com os vídeos para vocês, e aí, eu trago para vocês a minha opinião de Love Sea e a minha opinião de Sunset Vibe, que eu também estou gostando, e trago também a minha opinião sobre Centuri, Centuri e alguma coisa que me fugiu da mente agora, tá, gente? Que eu sempre esqueço de me dar branco, tá? Então, eu vou trazer essas séries falando para vocês. Eu acho que eu vou ter que fazer uns 2, 3 vídeos aí com um pouquinho mais de tempo, tipo, uns 40 minutos, para eu falar de duas séries juntas, porque são muitas séries que estão lançando, e muitas séries boas, e eu não vou parar de falar da série dos meninos de Pit Baby, que, tipo assim, eu vou falar para vocês no vídeo que eu amei essa série. Eu estou apaixonada. Eu estou apaixonada por Mix Love, eu estou apaixonada por Detrae Me, eu estou apaixonada pela Dislove, quando eu falar Dislove, é a dos meninos de Pit Baby, porque ela é muito longa, tá? Então, eu estou apaixonada por essa. Então, são várias séries que eu estou amando muito. É muito belo e muito bom que está sendo lançado, e muito belo e está sendo lançado todos assim no mesmo dia. Que nem Detrae Me lança de domingo, os meninos de We Bolt lança de sexta, de quarta e quinta, de sexta faz sair Mix Love e Dislove. Então, são séries assim, tá? Então, é meio complicado assistir, então, eu tenho que assistir tudo, gravar no fim de semana. Eu estou gravando esse vídeo num domingo, todos os vídeos dessa semana eu já estou deixando gravado, já vou deixar carregado no canal para ir entrando nos dias certos. Eu não vou pôr o horário certo para vocês que vão entrar, pode ser que entre vídeo cinco horas da tarde, pode ser que... Deixe suas notificações ativadas, então vai lá e vê se está lá. Olha de novo, porque o YouTube está tirando as notificações, tá? A ativação das notificações. Já confere agora, antes de acabar o vídeo, se todas as suas notificações estão ativadas. Se não tiver, você vai lá e clica em todas. Por quê? Os vídeos dessa semana vai entrar, pode ter vídeo que entre cinco horas da tarde, pode ter vídeo que entre às seis, em dias que eu faço hemodiálise mesmo, pode ter vídeo que entre às oito, às nove, pode ter que chegar entre as meio-dia, quatro horas. Então, eu não vou pôr um horário específico de que horário que vai entrar, porque eu não sei como que eu vou estar na quarta-feira e para o vídeo carregar e eu... Entendeu? Na sexta eu sei que eu já vou deixar agendado o horário para entrar, mas na quarta eu não dou certeza para vocês porque depende muito do meu cansaço da hemodiálise. Então, o vídeo vai ser isso hoje. Não é um vídeo longo, vocês sabem que quando eu venho falar sobre a série logo de primeira do que eu estou achando, eu não faço uma review de todos os episódios, porque eu costumo assistir de dois a três episódios para gravar sobre a série. Então, eu vou falar para vocês o que eu achei, eu vou continuar trazendo sobre essa série, os quatro últimos episódios eu vou falar para vocês. Demorei sim, peço desculpa por ter sumido do canal. Deixa eu ver, deixa eu lembrar. Ah, temos novidades, né? Quais são as novidades que saiu agora, Andréia? Bom, a série do Home e do Leng que mudou, mudou o nome, tá, gente? Eu não lembro agora, mas não vai ser mais aquele nome que ia ser Kindi, né? Kindi Zepe, Kindi Depe, uma coisa assim. Não vai ser isso. A gente viu também que Mil e Tu realmente assumiram que eles estão namorando, estão. Mil e Tu estão namorando. Olha isso. O que não me surpreendeu muito, tanto que o Max já vai fazer um casal secundário com um outro rapaz em outra série, mas eu não acho que tem gente falando que é por causa do namoro, não é, tá? Eu acho assim que todo mundo tem que seguir sua vida e Max e Tu já tem aí uma carreira um ano de... um tempão de estrada, né, gente? Isso não impede eles de namorarem outras pessoas, até porque a gente sabe que Max não namoraria o Tu porque ele já disse isso. Ele é hétero, tá? Então parem de criar ilusões na sua cabeça. A gente teve também outro chip que partiu meu coração, mas não só por ter terminado, mas pela situação que terminou que foi o Shimon com o Perth, gente. Eu falei pra vocês que de tanto eu amar Shimon, meu ranço pelo Perth foi embora e o Perth agora vai fazer a nova série junto com o Santa. Não tenho nada contra o Santa, gente. Eu gosto, assim, dele. Acho ele legalzinho nas séries, mas não é um amor, amor que nem eu tenho pelo Shimon. Mas o caso do Shimon é porque ele está com depressão. É, e parece que é bem sério, tanto que o Shimon se afastou da GNM. Ele está em tratamento, ele está numa clínica em tratamento e aí está indo com a família dele ajudando ele, os amigos estão ajudando. Então está bem sério a situação. Não é uma situação fácil, então a gente entendeu. Assim, foi muito triste pra gente saber que esse tipo que fez um sucesso estrondoso e é um casal, assim, que se completa muito pra gente. Dói o coração saber que eles não vão estar trabalhando junto agora, mas eu tenho certeza que assim que o Shimon melhorar e ele voltar, eu acho que a GMM volta os dois sim, porque o Perth, ele já falou que ele sente muita falta do Shimon e ele dá apoio pra ele no que ele precisar, ele vai estar com ele. Ele é apaixonado por ele, ele já chegou, o Perth falou isso, tá? Ele falou que ele já fez outros Belles, mas ele nunca se apaixonou por um parceiro que nem ele é apaixonado pelo Shimon. Ele falou que o Shimon é a alma gêmea dele pro resto da vida. Então eu achei tão lindo isso. Então quer dizer que a amizade deles é muito forte. A gente viu que isso aconteceu, deixa eu lembrar o que mais que eu vi que aconteceu. Nossa, aconteceu tanta coisa, gente. É muita novidade que aconteceu que foge da cabeça, sabe assim? A gente sabe que vai ter bastante formato deles, dos meninos, tanto no Brasil quanto na América Latina, quanto em vários lugares. teremos mais projeto de Thai New, foi anunciado que vai ter mais projeto deles. Olha, tá grande, viu, as coisas. A GMM tá vindo bem preparada. Eu acho que não só a GMM, mas eu acho que todas as emissoras da Tailândia tá se preparando muito pra isso. Pra mostrar que realmente esse ano, 2024, eles querem marcar quem vai ser o Bell, quem vai ter o seu melhor Bell, quem não vai ter, você entendeu? Todo mundo quer fazer isso, todo mundo quer, não adianta falar que não, todos querem, todos querem deixar sua marquinha ali. A gente teve também que, eu já falei pra vocês no último vídeo que eu coloquei que o Cia, com o Jimmy, com o Jimmy, avisou que eles não teriam Bell junto esse ano, mas não, por nada, eles vão estar em séries, eles não terminou o chip, tá gente? Não foi anunciado o término, é que o Jimmy tá trabalhando muito no hospital, na carreira dele de médico, e aí ele, por enquanto, ele não vai pegar um projeto, até porque eles estão vindo de vários projetos seguidos como casal, e eles precisam dar um tempo disso, eles falaram esse ano, pra voltar no ano que vem muito melhor. O NET, de James NET, já conseguiu também um novo parceiro, ele já anunciou quem vai ser o parceiro dele, no novo BL dele, essas são as novidades, assim, que eu me lembre agora, e no decorrer da semana, se eu for lembrando, eu vou falando pra vocês. não esquece então, gente, se você não tá inscrito no canal, então se inscrever no canal, comenta aqui também, deixa aqui nos comentários o que você tá achando dessa série, The Rebound, se você tá gostando da nova, do novo BL, do Menko Pink, se você já tá assistindo, se você ainda não tá assistindo, então corre lá no Pifan Sub, que você consegue assistir, ou no Milfansub, que tem esses BL, esse BL lá, e esses outros que eu vou falar durante a semana, então corre assistir, coloca aqui pra mim o que vocês estão achando desses BLs, se você tá assistindo esse BL, se você tá gostando, e qual BL que você tá gostando mais ultimamente, que você tá assistindo, assim, que você, ou que você acabou de assistir e você ficou apaixonada, então coloca aqui nos comentários que eu quero saber, se inscrever no canal, de novo, não vou lembrar vocês, não esquece de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com seus amigos que eu preciso bastante, deixar o like, porque o like, eu já falei pra vocês, vai ajudar muito o algoritmo a entender que o canal voltou com tudo, e assim ele vai indicar pra mais pessoas, e vai me ajudar também, e ajudar o canal, pra que o canal continue, que eu já falei pra vocês que a minha motivação tá zero, eu realmente pensei em desistir do canal e não voltar mais, mas eu decidi voltar pro canal sim, eu falei, não, acho que eu vou, eu comecei, eu assisti no meus BL, eu falei, eu preciso falar com alguém sobre meus BL, porque na minha casa não tem com quem eu falo sobre meus BLs, e com quem eu posso falar com os meus belezeiros do canal, só vocês eu posso falar e falar o que eu acho, que eu não tô gostando, o que eu tô gostando de cada série, tá? Vocês vão me perguntar se eu vou falar de We Are, gente, eu assisti We Are pela metade, não terminei, porque eu já falei pra vocês que eu não sou muito fã de Pond e Pavin, tá? Mas eu vou assistir, vou assistir, prometo que eu vou assistir o resto e vou falar pra vocês, tá? O restante da série. Então, não esquece, se você quiser se tornar membro, não vai fazer muita diferença mais, mas se você quiser se tornar membro, se torne membro, que assim ajuda também o canal, ativa as notificações se não estiver ativada e compartilha o vídeo com seus amigos e eu espero vocês no vídeo de amanhã e da semana inteira, certo, resenheiros? Um beijo pra vocês e me desculpe pela demora. Tchau.